Nas terras do reino, nossa história se passa num lugar distante. Estamos na África, nas terras do reino. Obrigada, nas terras do reino. Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao fundo do sol Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação Muito mais pro tempo perdi E são tantos caminhos pra se seguir Lugares pra se descobrir E o sol a girar, o azul azul desse céu Nos mantém, nosso rio a fluir O ciclo sempre O ciclo sempre Doi, 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 doi Adorei, meu son Vão te ver, amor Doi, doi, doi O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?